Olá pessoal, vale a pena trocar o iPhone 6 pelo iPhone 7? Inicialmente pessoal, só quero passar para vocês algumas especificações técnicas a respeito desses aparelhos Lembrando que o iPhone preto é o da tela preta, tá certo pessoal? E aqui o iPhone 7 aqui na tela branca O iPhone 6 pessoal, vocês sabem que ele é um aparelho de 2014 O iPhone 7 é um aparelho de 2016, tá bom? O iPhone 6 ele pesa 129 gramas O iPhone 7 138 gramas, 11 gramas a mais, tá? O iPhone 6 ele tem um processador da própria Apple, né? O A8, tá? Dual Core O iPhone 7 ele tem um processador A10 Fusion Quad Core, tá bom pessoal? O iPhone 6 ele tem 1 giga de memória RAM O 7 tem 2 gigas de memória RAM, tá bom pessoal? O iPhone 6 ele tem uma bateria de 1810 mAh O iPhone 7 tem uma bateria de 1960 mAh, tá bom pessoal? A questão de tela, a especificação técnica diz que eles têm a mesma resolução, tá pessoal? São aí 326 ppi's para cada lado Mas dá uma diferença muito grande, tá? Daqui a pouco eu vou ligar Vocês vão ver que mesmo tendo a mesma resolução O resultado final, o iPhone 7 tem uma qualidade bem superior, tá bom pessoal? O iPhone 6 ele tem uma câmera de 8 megapixels Com abertura 2.2 O iPhone 7 tem uma câmera de 12 megapixels Com abertura 1.8, tá? O iPhone 7 grava em 4K, tá bom? A 30 frames por segundo O iPhone 6 ele grava só em Full HD, tá bom? A câmera frontal do iPhone 7 é de 12 megapixels Tá bom pessoal? Desculpa, 7 megapixels é a câmera frontal do iPhone 7, tá? O iPhone 6 é 1.2 megapixels Lembrando que a câmera frontal do iPhone 7 grava em Full HD E a câmera frontal do iPhone 6 só vai gravar em HD Tá bom pessoal? Se vocês forem olhar aqui a respeito na parte frontal Vocês podem ver que não mudou nada os aparelhos Definitivamente não mudou nada, tá bom pessoal? Lembrando que o iPhone 7, que vocês sabem que agora esse botão Ele é integrado, ele na verdade É assim, segundo o Zaire, ele dá uma sensação de que tem um botão aqui Mas não é, tá pessoal? Você clica aqui, ele vibra e desbloqueia O iPhone 6 já é o botão, né? Você tem que clicar aqui, tá? Você tem que clicar no botão, né? Para ele desbloquear É um avanço? É, mas não é aquela grande coisa que fazeria Que iria me fazer trocar de aparelho, tá pessoal? Mas a qualidade de tela, tá pessoal? Pena que eu não tenho uma câmera boa para filmar Mas olhando aí você já consegue ter uma noção A qualidade de tela dá uma diferença muito grande, tá? O iPhone 7, ele é bem superior, tá bom? O iPhone 7 tem o 3D Touch aqui, que eu uso muito, acho muito bacana O iPhone 6, ele já não tem, tá? Essa função O iPhone 7, ele tem aquela função Vamos ver se eu consigo fazer aqui Elevar para despertar, tá? O aparelho, quando você puxa ele, ele acende a tela O iPhone 6 já não tem essa função Aqui atrás, o iPhone 7, né? A antena, né? Foi aqui para cima Não é mais como no iPhone 6, né? A antena, ela passava de um lado para outro Aqui no iPhone 7, ele já foi, né? Aqui para cima A câmera, né? Olha aqui, a lente da câmera no iPhone 7 Ela é bem maior Aqui você pode ver que ela é menor Porque, né? Tem uma qualidade muito superior A câmera do iPhone 7 para o iPhone 6 Tá, pessoal? Ele tem uma qualidade Você pode ver Viu que a digital também O sensor digital Ele é mais rápido do que o iPhone 6, tá, pessoal? Assim, as grandes diferenças São essas que eu falei para vocês Pede câmera Bateria, processador, tudo Eu vou dizer uma coisa para você É, vale a pena trocar o iPhone 6 pelo iPhone 7 Eu digo para ti Que se você tem aí dinheiro para investir Vale a pena Mas eu vou dizer uma coisa para você Escute, você que tem um iPhone 6 Você não vai morrer se você ficar com o iPhone 6 Porque existe diferença de câmera? Tem Bateria? Tem Mas assim Não é uma coisa que, ó Pega o iPhone 6, ó Vou descartar porque se tornou algo imprestável Não é, pessoal Não é aquela diferença Aquela coisa de você dizer assim Nossa É É Infinitamente melhor Não é, pessoal Que é melhor É Tem as suas qualidades Tem Mas dizer assim Ó, aquela coisa que vai te chamar a atenção Ponto Eu tenho que trocar De forma alguma, pessoal Eu vou dizer uma coisa para você Você que tem um iPhone 6 Aí você tem aparelho por um bom tempo ainda, tá, pessoal, né Ele não é toda essa lentidão Toda aquela coisa, não Ele se sai muito bem ainda nas tarefas do dia a dia, tá, pessoal Claro que tem saindo novos jogos pesados, enfim Se você gosta muito dessas coisas de game Aí vai pesar muito Mas olha, você que é para o dia a dia Rede social Essas demais coisas Eu vou dizer uma coisa para você É só se você tiver aí É Dinheiro mesmo Disposição para gastar dinheiro Tá, pessoal Aí vale a pena Porque o iPhone 7 É um aparelho top É um aparelho bacana Mas eu gosto sempre de fazer vídeo para pessoas Para votar para pessoas pobres que nem eu, não é verdade Pessoas pobres que nem eu Que não tem lá toda aquela condição financeira E às vezes fica aí pelo agito dos outros Que tem que trocar Que vai mudar Aquela coisa toda Pessoal É melhor? É Mas não vai ser tudo aquilo Não vai dizer assim Oh, é outro mundo É outra vida, pessoal Não é, pessoal Não é Vamos ser sinceros Eu estou com os dois aqui Pessoal Tá, não é Não é aquela outra vida Nossa, é outro mundo Mudou Não é, pessoal Olhe para os dois aparelhos Vamos olhar aqui Olha aqui comigo Olhe para essas frentes O que que muda? Fala para mim O que que muda? Nada Aqui tem uma resolução de tela Melhor tem Se você olhar a olho Não tem É melhor Ficou bonita a tela Mas Olha o aparelho em si, pessoal O que que muda? Ah Aqui as antenas foram para cima Sim A câmera aqui um pouco mais saltada Mas Pessoal Mas Ela é mais aberta, né Mas eu digo para ti Você que está aí Quem sabe Entrando Querendo entrar em uma conta Sem dizer que aqui Entrada para fone Eu senti muito Cadê? Cadê a entrada para fone aqui Que eu gosto tanto Senti muito Mas aqui tem a entrada para fone Que é até uma vantagem Tá, pessoal? E claro que aqui no set A saída de som é estéreo Aqui ainda não é estéreo, pessoal Mas eu vou dizer para você Vale a pena trocar? Depende Você Tem essa grana disponível Não vai te fazer falta É Não teria uma coisa melhor Para você investir? Não Então vai em frente Que, né Você vai aí Ter um aparelho melhor Câmera melhor Enfim Você vai ficar feliz Mas olha Agora Quem sabe Se não fosse Dar tanta diferença Eu não trocaria Então não troque Não troque Fica com o seu iPhone 6 Aí Você tem aparelho Por um bom tempo ainda Ele Ele se vira ainda Ele vai receber As atualizações Que vai vir Aí o iOS 11 Tá Que é muito bacana iOS 11 Então, pessoal Tá aí assim A minha opinião Tá Não sou o dono da verdade Vocês podem comentar Podem falar As opiniões de vocês Aí Mas eu vou dizer para ti Se você tem dinheiro Para gastar Ó E não vai te fazer falta Então troca Mas se você está Meio apertado Agora fica com o teu iPhone 6 Tá Você não está perdendo Aquela Aquela grande coisa Não Tá, pessoal iPhone 7 É um aparelho top Mas eu vou dizer para ti Não é aquela Diferença toda Tá bom, pessoal Espero poder ter ajudado Alguém com esse vídeo Agora vocês me ajudem Dando like Se inscrevendo No meu canal Tá bom, pessoal Que Deus abençoe A todos Fiquem com Deus Que Deus abençoe Eu are